E olha, a justiça de Andradina condenou a doméstica acusada de matar a patroa com requintes de crueldade em Andradina. Esse crime foi em 2015. A gente tá falando sobre ele novamente, né? A repórter Viviane Santos tá acompanhando o julgamento desde ontem, acompanhou no dia de ontem, agora tem a consolidação desse caso e traz as informações ao vivo pra gente. Vivi, bom dia pra você. Me diz uma coisa, essa decisão cabe recurso? Cabe sim, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a defesa da ré vai entrar com recurso no Tribunal de Justiça. Andresa de Oliveira Cruz, de 37 anos de idade, foi condenada a 20 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado e furto. O julgamento, Casa Grande, durou mais de 10 horas. Durante todo o dia de ontem, a movimentação foi bem intensa no fórum de Andradina. Parentes e amigos da professora Morta também participaram do júri. Esse crime bárbaro aconteceu em 2015. A acusada matou a professora Célia Regina Batista Morim após a vítima a ter flagrado consumindo droga no banheiro da casa onde morava. A doméstica matou a patroa com marteladas. Na época, depois de matar a vítima, a criminosa fugiu, levando mais de 5 mil reais em dinheiro, além de joias e um revólver de calibre 38. Mas foi presa pela polícia militar na zona rural de Andradina. A revoltou para a penitenciária de Tupi Paulista, onde vai cumprir pena. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Viviane. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.